Melhor canal do Youtube, autêntico C&A, tamo de volta, confia a casa torna hein, tranqui consciente Sabe por que moleque ó, mais ou menos assim ó Olhar meu Deus, por todos os manos da nossa quebrada Que infelizmente a estrela é ofuscada Mas mesmo assim ainda são filhos teus Olhar meu pai, pela favela que hoje é esquecida Pelos irmãos que estão na louca vida E pela alma de quem faleceu Sei que é difícil, aceita que um amigo vai embora É nessa hora que meu peito chora Lágrimas rolam ao dizer a Deus Mas vou que vou, na esperança de cantar e lutar Ver os meus sonhos se realizar Geraldo Morro, meu refrão canta, canta, canta É paz, justiça e liberdade e favela Sei que é difícil, mas vou conseguir Ao som do funk, que é radiante Vou ver a quebrada sorrir É paz, justiça e liberdade e favela Sei que é difícil, mas vou conquistar Um passo à frente, foco e a mente É pro nosso som revolucionar É paz, justiça e liberdade e favela Sei que é difícil, mas vou conseguir Ao som do funk, que é radiante Vou ver o jardim paulista sorrir É paz, justiça e liberdade e favela Sei que é difícil, mas vou conquistar Um passo à frente, foco e a mente É pra fazer o som revolucionar E hoje eu tive um sonho fora do normal Em um lugar mais que especial Com a mais pura e tal Um clima tropical E além de tudo, enfim, o homem tinha vencido o mal E nesse sonho o mundo estava em harmonia Não existia bandido e polícia Não faltava comida Outro modo de vida Irmão, ajuda, irmão Família, ajuda a família E as mães Não choram mais com a dor da saudade De ver seu filho atrás de uma grade Justiça e liberdade Fé e dignidade De pouco em pouco é o que eu peço Pra minha comunidade Pense em um melhor lugar Ao som das ondas do mar A gente viajou E o poro só brisou Ouvendo o lindo barquinho Avante navegar Avante navegar Mais um dia que eu acurei cedo Tá fora, tá chovendo O sol tá dublado Fumaça clareou meus pensamentos Em meio aos tormentos Barulhos de carro Tempo passou, pouca coisa mudou E ainda não chegou Na hora de estourar, de brilhar Oportunidade é o que mais faltou Mas sempre tenho forças pra continuar Às vezes pra enfriar a cabeça Saio pra tirar onda no baile do bom O uísque, beck, jack e várias doze Esqueço das doloros e das preocupação Mas na minha mente me vêm meus amigos Que não estão comigo Mas um dia vão, sei que vão Aquele sonho mexeu com o juizou O meu mano percebeu com o alvara na mão Pode revolta até com raciocínio Vários tramando contra na situação Mas não dou chance pros bico maldito Fazer minha mãe chorar em cima de um caixão Meu protetor tá acima das nuvens E na minha cintura, meu único amigo Mala de prata é pra matar vampiro Nas minhas olhos com tema do inimigo Eu vou seguir Não vou parar Se a favela vem chama Eu faço elas ficarem chamas Me vendo cantar Eu vou seguir Não vou parar É o melhor canal do YouTube Curtir, compartilhar, acessar, autêntico Porque os moleque tá mandando Desse jeito eu vou dizendo Porque o menor começou a rimar E agora o coro tá comendo Respeita nós Que é o funk de baroeira Mais uma vez tô aqui Mandando, implorizando E desenvolvendo Respeita a nossa quebrada Respeita o bonde do Paulista Respeita o bonde do Camargo Imperial Boa Vista Respeita o Shakara Max Porque os moleque não é tanto respeito Pra quem vira Respeita o engenho novo Respeita o Jardim São Pedro Respeita todas as quebradas Aqui é o funk de São Paulo e na cima Mas que de chava E aí o Jorginho tá comigo E agora eu vou te falar O melhor canal do YouTube Respeita que é o autêntico o Sear Pou